Salve, salve galera, tudo beleza, boa noite, boa noite pra gente, porque a gente tá gravando esse podcast de noite, mas sei lá que horário você tá ouvindo isso, o podcast da Locomotiva tá de volta, mais uma semana aqui, e dessa vez um podcast caseiro, eu, Lucas Guanais, mais uma vez tô aqui com vocês, e dessa vez Fábio Toledo, aqui da Locomotiva Esportiva também com a gente, boa noite Fábio, ou bom dia, boa tarde, sei lá. Boa noite, bom dia, boa tarde, não é sempre que a gente consegue pegar um pessoal de fora nessa calada da noite, né, mas como a gente é caseiro, né, vamos falar do que a gente sabe, do que a gente vem acompanhando nos últimos tempos, que é o NBB, Lucas Guanais? É isso aí, ó, vocês lembram aqui no último podcast nosso, que a gente prometeu, que seria nosso retorno, não sei o que, que a gente fez com o Laranja Pulsante, a gente falou que ia tentar fazer o negócio semanal, e a gente já começou da maneira que a gente mais gosta, que é descumprindo as promessas. Faz 15 dias o primeiro podcast, mas ó, ultimamente demorava uns 4 meses entre um podcast e outro, agora foi 15 dias, só um pouquinho. A nossa semana é longa, né? E eu prometo, é, isso é verdade, hoje é dia 10 de dezembro, eu prometo que vai sair um podcast mais, pelo menos mais um ainda em 2018, em 2018, não na temporada 2018-19, em 2018, são coisas diferentes. É promessa de fim de ano isso aí, né? É promessa, é, é, é quase uma resolução de pré-festas. Mas então, vamos lá, o podcast passado a gente fez com o Laranja, agora a gente tá aqui caseiraço na Locomotiva Esportiva, porque como o Fábio disse, a gente não sai, a gente somos... A gente somos. A gente somos, a gente somos pessoas do bem, família brasileira, cidadão do bem. Mentira, não acreditem nisso. Vamos lá, hoje a gente vai falar do nosso top 10 na corrida pelo MVP do NBB Caixa. A intenção é a seguinte, a gente vai lançar isso aqui agora, e nos destaques da semana a gente vai jogar mais uma artizinha lá pra vocês, atualizando essa corrida, essa corrida por MVP igual tem na NBA, igual tem aí na NBA principalmente, vai, a gente se inspira lá, não vamos negar. Então vamos começar de baixo pra cima, do décimo ao primeiro. Eu e o Fábio, a gente já deu uma leve conversada antes e a gente já viu que a gente tá discordando pra caramba dessas escolhas. Eu acho que tem muito a ver, talvez a nossa discordância tenha muito a ver com o que cada um leva em consideração, o que que acha, né, de cada jogador, tipo, acho que você pensou em alguns jogadores, o poder de decisão em quadra, não tanto as estatísticas, assim... É, porque é aquela história, é a corrida pro MVP, então a cada semana é pra mudar essa lista, né. Não é que talvez, ela é pra ser mudada a cada semana. Então, por exemplo, a minha décima escolha, eu vou falar pra vocês daqui a pouquinho, eu vou explicar porque ela tá no top 10, só que eu sei que provavelmente ela vai cair. Mas, já soltando spoiler pra vocês, a gente concorda com o primeiro colocado, que aí é meio unanimidade. Mas vamos lá. Sem spoiler. Não, esse é o spoiler que a gente concorda. E acho que é a única posição que tá batendo. Mas tudo bem. Vamos lá, pode falar aí primeiro qual que é a sua décima posição na corrida pro MVP e por que justifique seu voto, participantes da nave. Então, Bial, o meu voto vai para um jogador que vem sendo destaque de uma equipe da capital de São Paulo. Eu tô procurando da classificação. Que, neste momento que a gente tá fazendo nosso podcast... Lembrando que o nosso podcast não tem mais cortes. Nosso podcast, na íntegra, podia ser quase ao vivo. Quem sabe um dia, na verdade. A gente não tem mais trilha sonora no fundinho. É um negócio bem mais simples. Não tem cortes. Vamos aí. Imagina ao vivo às dez e meia da noite. Seria complicado ter muito acesso, assim. A audiência seria a minha mãe. Vamos aí. Nem ela. Bom, vamos, então, retomar. É um jogador do Corinthians. Do décimo colocado Corinthians. 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 É o Fuller. O norte-americano vem fazendo grandes exibições pelo Corinthians. Principalmente após a saída do Ricardo Fischer. Que ele ficou... Que a equipe dependeu um pouco mais dele. Mas, mesmo com o Fischer, ele vinha fazendo um trio muito forte com o Giovanone e o próprio Fischer. Bom, o Fischer não. O Fuller também tá na minha lista. Aliás, o Fischer é uma julgação, né, meu? O Fischer podia estar aqui se não tivesse machucado fora da temporada. Com certeza. Mas, enfim. O Fuller tá no meu top 10, mas a minha décima posição é um cara que é ele. Se vocês escutaram o podcast passado, vocês até já podem suspeitar quem é. O cara tava no título do podcast. É o Didi. Porque, realmente, tá impressionante ver esse moleque jogar. Mas, como eu disse minutos atrás, o Didi tá aqui, mas eu acho que ele vai cair pelo seguinte motivo. A corrida pro MVP geralmente leva em consideração números absolutos. E, nesse ponto, o Didi sai bem atrás dos concorrentes. Ele tem aí 20 minutos de jogo e 12,8 pontos. E 12 de eficiência em média. Só que ele tá aqui, primeiro, pelo poder de decisão dele, igual você falou. Ele tá aqui, também, pelo seguinte. Quando você analisa as estatísticas avançadas, o cara é um dos pícaras galáxias desse NBB. Você, além de ser muito da hora ver ele jogar, a intensidade e tudo mais. Mas, se você pega aquele per 40, né? Que é assim, a gente igualaça as estatísticas de todos os jogadores. Se todos os jogadores jogassem por 40 minutos, o Didi seria nada mais, nada menos, que o cestinha do NBB. Na estatística, também, no per, né? No PR, né? Em inglês. Que delimita aí o impacto do jogador em quadra. O Didi seria o quarto jogador mais efetivo. Descartando o Antônio, que só tem uma partida até então. Na verdade, acabou de fazer a segunda, mas a estatística não atualizou. Ele seria o quarto jogador com maior impacto em quadra. Então, é que ele fica pouco tempo. Primeiro, por ele ser novo. Segundo, pelo Franca ter um plantel bem recheado. Então, ele fica pouco tempo. E por isso, pela corrida do MVP considerar números absolutos, eu acho que ele vai cair, inclusive, da minha própria lista, nas próximas semanas. Mas, por enquanto ele tá aqui, eu gostaria de deixar também tão honrosa, porque o primeiro turno nem acabou e eu ainda tenho essa liberdade. É que você falou do PR 40, né? Tá certo que é uma estatística interessante de se observar, mas tem que levar em consideração também que o Didi, ele vem do banco, ele pode enfrentar um grupo, um adversário, com uma rotação reserva ou com um time mais cansado, né? Ele chega pra decidir, mas ele chega com uma intensidade, né? Ele chega com uma intensidade de um titular vindo do banco, né? Ele chega com muita força nessa rotação. E não sei se ele atuasse tanto tempo assim, ele poderia ter esse número. É um debate a se fazer com relação a isso. Não, é claro, o PR 40, ele é uma estatística que, como é que eu posso dizer, não... Dificilmente ela... É uma estatística não oficial, né? Não, dificilmente ela se... Não, ela é, de certa forma, oficial. Ela trabalha com os números, mas dificilmente ela se confirmaria se os jogadores realmente atuassem os 40 minutos, porque não leva em conta o próprio cansaço dos jogadores, né? O fato dele sair do banco, igual você falou, mas mesmo assim... Elemento de surpresa, né? Sim, mas mesmo assim eu acho que o Didi ainda é um dos destaques, eu coloquei ele aqui pra ter o Didi, pelo menos numa das corridas, pro MVP dessa temporada. Mas beleza. Você é da turma do Didi, né? Eu sou da turma do Didi, no céu tem pão. Nossa, isso foi muito ruim. Você é o jacaré da turma do Didi? Ah, eu vou deixar esse debate pra lá. Vamos pra nona posição, mas pelo amor de Deus, vamos pra nona posição. Quem que você colocou em nono aí? Bom, em nono eu coloquei um cara que você também colocou nesse ranking, eu tenho certeza, porque é um cara que vem jogando muito bem numa equipe que, depende muito, né, de atletas individuais, individualmente deles, que é o Gemerson, do Vasco da Gama. Muito baixo, muito baixo. É, você colocou mais pra cima ainda. Mais pra cima, tá muito baixo. Ó, o Gemerson, vamos lá. É, 15.2 pontos, 8.3 debotes, 2.2 assistências e 14.3 de eficiência. O Gemerson tem uma situação parecida com o Didi, eu já vou entregar o ouro, o Gemerson tá em quarto no meu, tá no top 5. Mas o Gemerson vai cair pelo seguinte motivo. O Gemerson já caiu. Né, isso foi mais rápido. Não, mas o Gemerson vai cair pelo seguinte motivo. O Vasco, pós-Hollaway, ele descobriu o Gemerson, né, que talvez seja aí ao lado do Douglas Kurtz, o... ou Kurtz, não sei como ele fala. O jogador que mais evoluiu nessa temporada, mas... é... ele tá lá em cima no meu, porque ao lado do Cori, do Cori, também não sei como é que fala o nome dele, é... ele é o principal nome do Vasco. O Duda Machado também tem um certo destaque, mas vem um pouco atrás nas estatísticas. E... o Gemerson, além do poder de decisão das estatísticas volumosas, tanto em ponto quanto em rebotes, ele é o mais próximo de um duplo-duplo na estatística, de média, que a gente tem. É... ele vai cair pelo fato de chegar lá no Vasco agora, o Stocks e o Caio Torres. Então a tendência é essa importância do Gemerson ser um pouco diluída, e esses números até caírem um pouquinho no segundo turno aí. Mas vamos lá, o seu nono colocado é o Gemerson, o meu nono colocado é o Douglas Kurtz, do basquete cearense. E por que ele tá aqui? Eu sei que o Douglas também tá na sua, Fábio, e tá mais pra cima, a gente inverteu. O Douglas tem 15.2 pontos, 7.6 rebotes, 0.6 assistências, e 17 de eficiência. A questão, o Douglas também evoluiu demais, tá numa equipe que precisa, tá precisando bastante dele, né, que não tá tão bem assim na fase de classificação, apesar de uma recente recuperação aí, de várias vitórias consecutivas. mas o Kurtz, ele trabalha muito ali com o Bright e o Farakob, pick and roll, ele é um pivô mais classicaço, e talvez até por isso ele tenha ficado mais pra baixo aqui. Ele não é o pivô que mexe muito com assistências, ele não é o pivô que chuta muito de três, ele é aquele cincão mesmo, e... É o pivô que eu gosto. Eu não acho, então, mas eu não sei se ele dura... É o pivô que eu gosto. Não sei se dura muito tempo, tomara que sim, mas eu não sei se não vai ficar um pouco manjado, porque ele surgiu como uma surpresa. Foi assim com o Lucão no Brasília, por exemplo, né, que ele foi muito bem, principalmente no primeiro turno, há duas temporadas atrás. É, teve que se reinventar depois disso, né, mas eu não sei quanto tempo vai durar. Gosto, gosto dele, tá fazendo atuações muito legais, mas tá em nono aqui na minha, tá em nono na minha. É, você foi muito duro com o Douglas Kurtz, porque o Kurtz é a quinta maior eficiência do NBB até agora, tem aí... A média de pontos dele é praticamente parecida com a do Jamerson, que você tanto elogiou e colocou lá pra cima na classificação. Mas eu acredito que o trabalho do Kurtz, principalmente em dois terços do NBB do basquete cearense, quando o Cobb não estava sendo tão destaque, né, o trabalho do Kurtz foi muito importante naquele momento. Foi, foi realmente. Contra o Bauru, por exemplo, ele destruiu. Teve uma das melhores atuações do campeonato naquela vez. Mas eu acho que pelo fato do Jamerson, até por ser ala, tá, eu não tô querendo comparar nesse ponto. Tá querendo comparar nesse ponto, viu? Ah, vá, vá, vá. Não, são jogadores diferentes, devem ter funções diferentes, mas eu acho que o Jamerson é um pouquinho mais participativo. e eu acho que ele tem um potencial aí pra permanecer nessa lista, e o Kurtz eu tenho minhas dúvidas. Mas é por isso que eu coloquei o Kurtz aqui, em nono. Bom, é, você falou do... Você chegou a falar que o Kurtz é um tipo de pivô, né, que você colocaria, né, entre os melhores do NBB, né, o tipo dele de jogar, né, esse é o cincão. Mas se você for ver o nosso primeiro colocado, ele é cincão e é um cara de um estilo de jogo parecido com o do Kurtz. Ah, você já entregou o ouro. Mas eu não falei o nome dele. Mas ele é o cincão. Ele é o cincão. O Kurtz também vem fazendo uma excelente campanha como cincão. Vem, vem, concordo. Concordo. Mas vocês vão entender por que essa diferença. Bom, vamos lá, então. Sua oitava posição. Vamos parar de falar de pivô, vai. Vamos... Quer dizer, eu não sei... Não, eu quero continuar falando. Porque a minha posição, o meu oitavo não é pivô. E o meu oitavo... Eu vou falar primeiro dessa vez. O meu oitavo já apareceu aqui, né, do Fábio. O meu oitavo é o Fuller. Ele tá em umas posições acima do Fábio. É... Do Fábio não, acima... Não, é... Eu não tô nesse ranking ainda, não. Ainda, ainda, ainda. O... Que posição você jogaria, Fábio? Vixi, é que eu sou ruim, né? Então, eu não posso arremessar de longe, né? Eu só posso jogar abaixo da cesta, lá que é mais fácil, né? Você brigar lá, é mais fácil de conseguir alguma coisa. Cara, eu... Eu jogo... Eu gosto bastante de jogar o NBA 2K, né? No videogame, e... E eu... Eu só jogo de pivô, aí. Eu sei, não. Eu sempre tive o hábito de... Daí, não só no NBA, no FIFA também, quando eu crio o meu próprio jogador, de eu criar exatamente com as minhas medidas. E... É, é verdade. E... Só que no basquete é um problema, né? Que eu posso ser, no máximo, um shooting guard. Mas, na vida real, eu sou péssimo. Eu jogo... Semanalmente. Gostaria de jogar mais, mas eu tô jogando semanalmente. Mas, eu sou um 3&D. Que não tem uma boa D. E nem um bom 3. Então... Eu sou aquele ala ali. Eu sou aquele guideodato que... Chuta bem de 3, tem uma baita defesa. Mas eu não chuto bem de 3 e não tenho uma baita defesa. Mas eu tô ali. E nem tem o porte físico do guideodato. Não, não tem, não tem, não tem. Eu tenho uma barriguinha aqui que tá bem saliente, inclusive. Mas, o dia que as bolas caem, eu consigo brincar um pouquinho. O dia que elas não caem, que é quase toda vez. Eu sou um fardo. Eu sou um fardo pro meu time. Mas, vamos lá. A 8ª posição... Fuller. Você já foi falado dele. Ele é o 2º em pontuação, se eu não me engano. Não, é o 3º, porque o nosso 1º colocado já passou. Ele é o 3º em pontuação. Mas, ele conseguiu manter o poder de decisão dele. Até aumentou em relação ao que ele tinha no paulistano. E eu gosto muito, me agrada. Apesar de que, no paulista principalmente, era... Não o Fuller em si, mas o Corinthians era um pouco individualista demais. E não trabalhava tanta bola. E quando começou a se acertar... Olha a cagada, né? O Fischer machuca e tal, mas... Mas, eu acho que agora vai dar uma acertada com o Parody. E eu acho que... Que aí o Fuller também vai poder jogar no nível que ele vinha jogando com o Fischer, por exemplo. É, o legal é que é o mesmo perfil, né? O Parody, o Fischer é o mesmo perfil, mais ou menos, de armador. Mas, vamos lá. Não vamos falar de jogador que não está aqui. Qual que é a sua oitava posição? O roubou, velho. Como você segrega as pessoas. A minha oitava posição é pivô, como eu gosto, né? É a minha posição predileta. Mas, nesse caso, é o Alapivô, Wesley, do Minas, que vem fazendo... Acho que é mais um cara que vem pra se candidatar também como... Eu não sei se um cara de desenvolvimento como o Curtis ou como o... Jamerson. É. Como o Curtis e como o Jamerson. Porque ele já vinha fazendo boas temporadas pelo Minas. Mas, eu acredito que o desempenho dele nessa temporada vem sendo muito bom pelo Minas, né? Principalmente porque o Minas contratou três americanos, mas o Wesley está sendo, até o momento, o grande nome do time do Minas. Sim, é verdade. Eu gosto muito do Wesley. Isso não é segredo pra ninguém. Eu já devo ter falado isso, não sei se no podcast passado ou se nos outros podcasts que a gente fez. Mas, eu não gosto muito dela, de colocá-lo como candidato à melhor evolução, por dois motivos. Sim, sim. O primeiro motivo é que, primeiro, que ele não evoluiu nas estatísticas. Ele só tem mais rebote e um pouquinho mais de assistência em relação ao último ano. O segundo é que ele ainda tem 23 anos, então é igual muita gente coloca. Ah, o Iago com a maior evolução, o próprio Didi com a maior evolução, não é o caso. Não é o caso. São jovens. Foi igual aquela vez em que o Gui Deodato ganhou duas temporadas seguidas? É, sabe? Se eles são jogadores jovens, naturalmente tem uma evolução. É, por isso que é praticamente impossível medir o quanto da evolução dele foi realmente por uma evolução técnica, o quanto da evolução dele foi por ter mais minutos e também o quanto uma coisa influencia a outra. O quanto, a partir do momento que ele tem mais minutos em quadra, ele melhora tecnicamente, sabe? É uma relação muito complicada e por isso eu evito colocar jovens nessa disputa. Eu prefiro deixar os jovens na disputa de melhores jovens. É, deveria ter uma idade entre 25 e 30 anos para ter um desenvolvimento, né? É, sabe? O Jamerson e o Kurt são jogadores maduros, experientes, rodados, grandes homens. Mas que já, naturalmente, é possível anotar uma evolução deles por se encaixar melhor num time do que no outro. Uma evolução técnica, por que não também? São melhores utilizados pelos treinadores atuais, etc. Mas eu gosto muito do Wesley, ele não está na minha lista. Mas eu gosto muito dele, muito, mútil, me agrada. Por que anotar na sua lista? Porque eu não acho que ele está no top 10. Na verdade, eu falei para vocês do Didi que está em décimo. Eu já vou até adiantar uma coisa que eu falaria no finalzinho. Eu coloquei o Didi em décimo, mas para ressaltar o bom desempenho dele. Inclusive, nas estatísticas relativas, nas estatísticas avançadas. Mas eu não sei quem seria o décimo. Talvez, provavelmente, o Bennett. Eu gosto muito do Bennett, do que ele está fazendo nessa temporada. Está jogando demais. Mas eu queria ressaltar também jogadores que podem entrar futuramente. Eu queria destacar o Alex Garcia. O Iago pode, quem sabe, melhorar um pouco. Ganhar mais minutos. O Marquinhos também pode. Que é meio que um absurdo que o Marquinhos não está nisso. Pois é. Não está nessa lista. E por que não, já entrando no hype um pouco. O Starks, do Joinville. A gente está gravando agora na segunda-feira. Ele acabou de fazer um jogaço. Foi bem também na estreia. E se mantiver aí... Isso porque ele está fora de forma, né? Se mantiver aí o ritmo, certamente ele estará aqui nesta corrida daqui a algumas semanas. Mas vamos lá. De novo, não quero falar de quem não está aqui porque eu segrego as pessoas. Não, gente. Isso é mentira. Não segrego ninguém. Isso é rapaz. Sétimo lugar. Quem é o seu sétimo? Acho que você chegou a falar do cara aí. Bennett. Do Pinheiros. Que vem fazendo mais um bom NBB, né? Eu estou pegando os dados do Bennett nesse momento. Ah, sim. Porque eu achei que tinha mais um delay aqui. Antes da gente gravar, para vocês saberem, a gente com um puta tempo tentando sincronizar que estava dando um delay desgraçado. Mas vamos aí. Cara, eu gosto muito do Bennett. Eu gosto muito do Bennett. De verdade. Não é de hoje. Desde o América de Rio Preto eu gosto do Bennett. Desde o América de Rio Preto. Junto com o Betinho, com o Dawkins e com o Isaac. E com o Ruivo vindo do banco. Aliás, eu gostei muito da montagem do elenco do Pinheiros. Eu acho que, na verdade, foi a melhor montagem que eu vi. Não é o melhor elenco, mas eu acho que do que tinha para o ano passado, do que virou para esse ano, para mim foi o que eu mais gostei de ter feito. Do que fizeram. Tiraram o Holloway e não quiseram pegar um medalhão para substituir, pura e simplesmente. Mas montaram um time coeso, com várias peças muito interessantes. E o Ruivo evoluindo. Uma coisa interessante do Bennett é que, com a chegada do Kenny Dawkins para a mação, o próprio Ruivo também, o Bennett fica com um pouco mais de liberdade para atacar, para ser o cara pontuador, para ser o dois, o shooting guard. E ele vem fazendo isso muito bem. Vem fazendo bons jogos, fazendo mais de 15 pontos por jogo. Já são quantos jogos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos com mais de 15 pontos em 11 partidas disputadas. Então, é um cara que vem fazendo muitos pontos. E sem deixar de ser aquele carregador de piano, que sempre foi. Aquele cara que é mais discreto, querendo ou não. Mas que, se você olha no final das contas, é um cara importantíssimo para o time. Em conversas com o Betinho, ele coloca o Bennett até mais para cima nessa lista. Eu não tenho um top 10 do Betinho. Inclusive, quem sabe, um dia um podcast com ele. Pois é. Cara, é, ué, vamos trabalhar nisso daí. Mas eu já troquei umas ideias com o Betinho e para ele, o Bennett está lá no top 3. Mas aí pode ter uma dosezinha de clubismo também. O que derruba um pouco o Bennett é que ele é apenas o décimo no ranking de eficiência, com 16 de eficiência. Em 29 minutos de média de jogo. É, mas aí passa um pouco também pela montagem do elenco que eu falei. É complicado. Para ele se destacar muito com o elenco do Pinheiros, que é um elenco meio, não homogêneo em características, mas homogêneo em importância e qualidade. Assim, vai, todos os jogadores são de qualidade, tem a sua importância relativamente parelha, assim, apesar de suas características diferentes. Mas é complicado você se sobressair muito num elenco assim, né? Então, eu acho que... É um time bastante coletivo, né? Ele se adesse em eficiência, já é um feito enorme, já. É um time bastante coletivo, né? Sim, sim, é muito legal de ver jogar. Eu não falei o meu sétimo lugar. Não falei o meu sétimo lugar. Você quer falar? Eu quero falar. Eu quero... Você vai ficar bravo comigo, porque eu sei que está mais para cima. Mas eu quero falar. O meu sétimo lugar é o Jamal. Armador botafoguense. Também patrocino desde a época do Macaé. Gosto muito de ver o Jamal jogar. Coloquei ele em sétimo aqui. O Jamal tem 14,6 pontos. 3 rebotes, 5,58 assistências e 17 de eficiência. A questão, o que é muito legal do Jamal, é que ele é a 4ª eficiência do campeonato. E ele fica muito com a bola, né? Ele fica muito com a bola no Botafogo. Ele é um dos principais nomes ali. Eu confesso que eu tinha minhas dúvidas quanto à parte física mesmo. E também pelo fato de que talvez esse seja o melhor time que ele já jogou no Brasil. Posso... Não sei se eu tenho certeza do que eu estou falando, mas eu acho que é. Não sei se você concorda comigo. Essa montagem do Botafogo foi muito boa para essa temporada. Pegou muitos jogadores de qualidade. O Cauê Borges, que veio de uma temporada incrível no Caxias. Arthur, Nassalone. Então, é um time que tem uma base para o Jamal organizar, né? Que é muito boa. Apesar de ter perdido o Coelho no início do NBB. E o Murilo recentemente, né? Pois é. É, o Murilo, ele entrou já durante o NBB, né? Então... Né. Foi isso, né? Foi, foi. Então, não teve tanto tempo assim para se sentir a falta dele, assim. Mas com certeza, né? Não, realmente não. Tendo ou não o cara ali é importante. É, com certeza. Nesse ponto eu concordo. Mas perdeu, né? O Botafogo tenta montar um time e cai nas lesões, né? Podia chamar Clube Bauru de regatas, quase. Mas, enfim. Então, o Jamal eu coloquei em sétimo. É muito... Fazendo o paralelo que eu falei do Bennett. É legal o fato dele conseguir se destacar num elenco mais qualificado. Porque ele era meio... Não desmerecendo o Macaé e o São José. Principalmente o São José, que era um pouco melhor que o Macaé. O último time aí que ele jogou. Antes do Botafogo, mas... E o próprio Botafogo também liga o ouro na temporada passada do NBB. Mas o... O Jamal conseguiu manter um grande destaque com o elenco mais qualificado. Isso mostra, prova a qualidade dele. Eu tinha um pouco... Não tem demais. Eu tinha um pouco mais dúvidas também quanto à parte física. Ele já tem um pouco mais de idade aí. Sofreu com lesões num passado não tão distante. Mas tá aqui na minha sétima posição. Tá confortável ali pra mim. É. Você falou que ele ainda consegue... Se sobressair. Ou... Ir bem, né? Com um time com vários atletas de qualidade. Eu diria mais. Eu diria que o Jamal é o principal destaque. Esse time do Botafogo individualmente falando. Tanto é que ele tá mais pra cima da minha lista. Aí eu posso falar mais depois. Ah, os números mostram isso. Então tá bom. Eu deixo pra você. Vamos. Antes do top 5 aqui, vai. Sexto colocado. Quem é o seu? Justamente um botafoguense. Ansalone. Rapaz. Ele gosta de pivô. Ele gosta... Rapaz, o Fabio gosta de pivô. É classicaço. Eu adoro pivô. Era de ouro. Cresceu vendo NBA na Band. Vendo Shaquille O'Neal. Vejo o Bill Russell. Até pra cá eu sou fã de pivô. Idade, meu querido. Eu vejo DVDs. Ah, bom. VHS. Tá bom, tá certo. Não, mas cresceu ali. Pô, década de 90. Shaq. Karl Malone. Olajuon. O cara cresceu. Cresceu vendo a era de ouro dos pivôs. E agora a gente tem a era de ouro dos armadores que só chutou de 3. Não, mentira. Mas é legal. É legal. Não, fazendo um parênteses rapidíssimo. Eu falei isso brincando porque eu não concordo com isso. Tá, enfim. Eu só falei pela piada. Vai, falei. Continua. Fique bem claro. Fique bem claro. Bom, o Ansalone tem que fazer... Vem fazendo... Opa. Bom, o Ansalone vem fazendo uma boa temporada pelo Botafogo, né? Sendo esse cara de garrafão, né? No... No clube da Estrela Solitária. E é muito importante o trabalho dele lá dentro. Tanto pra Jamal, como pra Cauê. Até mesmo pro Arthur, que pode jogar de... De 3, né? Caso o Moji não esteja em quadra, né? Então, o trabalho dele no Garrafão vem sendo muito importante pro Botafogo, que... Briga ali. Chegou a brigar pra entrar no G4 agora. Caiu um pouquinho, mas... O trabalho do Ansalone no Garrafão vem sendo muito importante por conta disso. Ele já tem aí... Ele teve 3 jogos com mais de 10 rebotes pegos. Já é um cara que... Pelo menos 5 rebotes ele já garante. E se tratando de... De pivô cincão, que é o que eu gosto. É um... É um cara muito importante, né? Com relação a... A esses quesitos, né? Sem falar... Sem falar... Que é o dono da sexta melhor eficiência do NBB até o momento. Ele tá na sua sexta posição. Ah! Olha só. Fazer uma rebota. Mas, ó... Ele não tá na minha lista, tá? Depois no final a gente passa... A gente repassa a lista dos dois pra vocês verem. É... Qual vocês preferem também. Mas... É... O que é muito legal no jogo do Ansalone é que ele também é um... É um pivôzão. Mas... Ele tem 53% de aproveitamento na linha de 3 pontos. É... Eu peguei aqui os números dele. Que é o que você gosta, né? Não! Não, não é só isso. Não é só isso, não. Não é questão de eu gostar. É questão do... Do que o... É até curioso a gente fazer uma análise disso. Quem sabe num próximo podcast. Na... 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 Na última NBB. Os pivôs 5 coins. Eles tiveram muito pouco espaço. E nesse eles estão... 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 Com um certo destaque. Aí tá bem interessante. Mas voltando pro Ansalone, ó. Ele tem 53,6% de aproveitamento em bola de 3. Que é um aproveitamento gigantesco. Só que... Ele acerta em média apenas 1,3 chutes de 3 por jogo. Porque ele arremessa apenas duas bolas. Um pouquinho mais de duas. É, ele arremessa pouco. Então... É até curioso. Eu confesso que eu não assisti tantos jogos do Botafogo quanto eu gostaria. Pra analisar mais profundamente aí o porquê. Que com um aproveitamento desse ele chuta pouco. É... Se for comparar com outros pivôs que também chutam. É... Um número de 2,3 é um número bem baixo. Pegando aqui, por exemplo, as estatísticas do Bauru. Que tem pivôs que chutam de 3. Todos os pivôs, menos o Marcão, chutam de 3. É... O Lucas Mariano chuta 4 bolas de 3. O Jefferson chuta 5. É... O... O Renato... O Renato joga pouco, é. Não, o Renato não tem o mesmo número de minutos. Mas o Jaú também chuta bastante. Apesar de que o Jaú vai ser ala agora. O Jaú não chutou nada até agora. Nesse momento. É... Então, vamos tirar. Vamos segregar o Jaú. O... Mas o Ancelona ele chuta pouco. Eu gostaria até de entender um pouco mais. Eu não vou cravar aqui o motivo. Porque eu confesso que eu não assisti tantos jogos dele quanto eu gostaria. Mas pode ser... Pode ser por conta do que eu já te falei, né? Com relação a esse trabalho de pivô cincão que o Botafogo necessita que ele exerce, né? Que ele exerça... Opa! Que ele exerça pro Jamal, pro... Pro Cauê fazer o... O jogo deles, né? Sim, pode ser. E, inclusive, ele tem ao lado dele o... O Arthur, né? Que é o Arthur. Sim, que é um cara... Que, apesar de ser ala pivô, ele já é aquele cara mais aberto. Ele não tem o mesmo porte físico pra brigar com todo mundo no garrafão. É... Varejão que o diga, né? Quem lembra aí da... Mas vamos lá. Mas o Arthur chuta quatro... Já chuta as quatro bolas. Tem um aproveitamento bom também, de 41%. Que é o suficiente pra não ser necessária a presença do Ancelone constantemente na linha de três pontos. Realmente pode ser... Pode ser essa explicação. Você assistiu mais jogos dele que eu sei. Então, também não vou... Não discutirei este quesito. O meu sexto lugar... Eu não falei ainda, né? Creio que não. Não, peraí. Fala o nome aí. É o Jamal, né? É o Jamal. Então falou. Quem que você já falou? Vamos repassar que eu já perdi a conta, ó. Eu já falei de D. Kurtz Fuller. Não, rapaz. Você pulou. Eu pulei um. Eu pulei um. Puta merda. Olha só o palavrão agora que eu falei aqui. Caralho. Cara, eu esqueci. Eu cortei. Não, e o pior é que ele sumiu da minha lista. Ele sumiu da minha lista. Cara, olha só. Era o Bennett. Ah, que legal. Fazendo justiça ao Bennett. Já falamos muito dele. Ele tá na minha lista, sim. Ele seria o meu sétimo e o Jamal o meu sexto. Eu cortei o Bennett por algum motivo aqui. Ele saiu da minha planilha. Ele foi meu sétimo. Ele é meu sétimo também. Olha só. Temos um match. Temos um match. Ô, louco. E o Jamal é meu sexto, cara. Então é isso aí. É isso aí. Desculpa aí. Caramba, viu? No final das contas, a gente repassa tudo e vai ficar bem claro. Se eu tivesse ouvindo esse podcast, eu desligaria agora. Não, tenho certeza que não. Tenho certeza que não. Bom, mas independente da nossa lista não bater sempre, são jogadores que não estariam no top 10, mas estariam no top 15, sei lá. Estão na briga ali, estão sendo destaque pelas suas equipes. Então, vamos inverter agora. Você que vai chamar o top 5. e eu vou responder. Eu vou chamar o top 5. Olha, então... Começando, abrindo o meu top 5. Mais um pivô. O meu também é pivô, né? Mas é um que você já falou, né? Você já tinha comentado, você colocou nessa sua lista o Douglas Kurtz. Ou Kurtz. Que vem fazendo, na minha opinião, um... Que eu já falei, inclusive. Vem fazendo uma excelente temporada pelo Basquete Cearense. Inclusive, aí já tem quatro duplos-duplos na temporada. Vem sendo... O cara do Basquete Cearense há mais tempo. Agora tem aí o Farad Cobb chamando a responsa também em outros jogos. Mas o desempenho do Kurtz é mais... Como é que fala? Efetivo, né? Mais... É, mais efetivo, né? É o cara que joga... Que mantém um nível, né? Em todos os jogos. É o líder de double-doubles, né? É, e é o jogador mais regular, né? Porque tem que ver se o Cobb continuar... Se o Cobb fará a diferença no segundo turno. Vixe, tudo isso. Quem pegou esse trocadilho aí, tirando o Lucas Souto do Ultras Arena aí, quem pegou esse trocadilho... Pode avisar. Pode avisar. E se quiser que eu pare, eu paro também. Mas, é... O que é, ó... Vamos lá, o Douglas, ele tem... Simplesmente, ele tá fazendo as melhores médias da sua carreira no NBB. As suas melhores médias na história do NBB. Em pontos, em rebotes e em assistências também. Em tocos, olha só. Veja só. Em tocos também. Vamos fazer comparação com a temporada passada, que ele estava no Vitória. No Universo Vitória. Ele tinha 19 minutos de média, agora ele tem 29. Então, aumentou 10 minutos dele em quadra. Muito por causa disso é pela lesão do Fiorotto. Que também, em basquete de serenço, é outro que já começou com problemas de lesões. O Fiorotto, o Buracini, que ainda não estreou. E o Fiorotto... O Buracini estreou contra o Vasco, já não sei. O Buracini estreou contra o Vasco, então, estou atrasado. O Fiorotto, ele recuperou da lesão que ele tinha, que eu não lembro exatamente qual era. E ele machucou de novo em seguida. Então, o Douglas aí ganhou mais espaço. E aproveitou muito bem. Então, vamos lá. Ano passado, ele tinha... Temporada passada, ele tinha 8.7 pontos de média. Agora, ele tem 15.3. De 5.1 rebotes, ele foi para 7.8. Então, realmente, dá para ver aí que ele está aproveitando muito bem esse minuto desenquadra. E... Falei bosta, falei bosta. Por que falou bosta? O Paulinho não estreou, não. Ah! É outro Paulo. Ah! É o Paulo Lourenço. Ah, rapaz. É o Paulo Lourenço. O cara é do Paul, do mesmo site que você. A gente tem o mesmo objetivo. Ele está querendo... Ah, rapaz. Isso não vai ficar assim. Mas, enfim. A gente já falou bastante do Douglas. O meu... Abrindo o meu top 5, temos... Jefferson William. A ala pivô aí, só pivô do bau do basquete. Fica a seu critério. Se você não gosta muito de posições, mas sim de funções. Assim como basquetebol moderno. O Jefferson tem 16.3 pontos de média, 6.5 rebotes, 2.6 assistências e 16 de eficiência. O Jefferson, ele, como bem lembrado pelo jornalista Lucas Rocha, Ele é, literalmente, o termômetro bauruense nessa temporada, nesse NBB. Ainda mais sem o Alex Garcia, que só jogou na última partida. Só jogou uma partida até então. O Bauru sem o Jefferson, jogou 4 partidas sem o Jefferson e perdeu as 4. Com o Jefferson, jogou 8 partidas e tem 50% de aproveitamento. Ganhou 4 e perdeu 4. Mas é impressionante a diferença. De atuação do Jefferson nas vitórias e nas derrotas. Mostrando bem como ele é um termômetro do time. E também de como, quando ele é bem marcado, o Bauru tem muitas dificuldades. Até então. Que ele era bastante dependente dele, o Lucas Mariano. Que aí são dois jogadores mais saudáveis do time. Ou menos lesionados. Mas o Dane já falou em outras oportunidades das lesões bauruenses. Mas só ilustrando com a pontuação que eu falei. Nas vitórias bauruenses, com o Jefferson em quadra, ele tem média de 24,5 pontos. E 63% nos aproveitamentos de 3. É um aproveitamento gigantesco. Agora, quando o Bauru perde com o Jefferson em quadra, o Jefferson tem apenas 8,2 pontos de média. E um aproveitamento bem baixo na linha de 3 pontos, que é de 22%. Então, realmente, quando ele não está no bom dia, ou quando ele está bem marcado, a situação do Bauru complica demais. Mesmo assim, as atuações nas vitórias, ou credenciaram a estar no meu top 5? É, eu acho que... Eu não coloquei o Jefferson no top 10. Eu até poderia colocar, mas... Realmente, esse fato dele ser o termômetro da equipe, dele jogar bem. Ou do time ganhar quando ele joga bem, ou do time perder quando ele vai mal, que geralmente acontece. Mostra um pouco de como ele está tendo altos e baixos, né? Porque o Bauru é o penúltimo colocado. É uma equipe que está com 8 derrotas e 4 vitórias. Então, muito tem a ver com esse alto e baixo do Jefferson. Embora ele não tenha jogado 4 partidas no NBP, né? 4 partidas, 2 fora por lesão e 2 de suspensão, que aí já é clássico. Faz umas 3 temporadas que ele não joga as primeiras rodadas por suspensão de coisas que aconteceram na temporada anterior. É, você falou do... Já é clássico. Já é clássico. Sempre tem umas tretas, né? E... E nem sempre ele está tão envolvido assim, mas está sobrando toda vez, mas enfim. Ele é... O cara é errado no lugar errado. Então, se você ver, por exemplo, num jogo que ele fez... O Jefferson é o cara que tem a maior eficiência de um jogo, né? Na temporada, que é 42 de eficiência contra o Brasília, que ele fez um dos melhores jogos da carreira dele, né? 37 pontos. E o Bauru fez um dos piores, né? Mas, enfim... É, foi uma prorrogação do caramba lá, duas prorrogações. E ele foi muito bem. E até... E depois disso, até... Depois de um tempo, ele se machucou. Não sei se foi por conta dele atuar tanto tempo em quadra, né? Ele jogou 47 minutos naquela partida. E antes disso... Dois dias depois, ele estava em Fortaleza jogando contra o Cearense também. Enfim. E fez outro bom jogo. E fez outro bom jogo também. Beirou um duplo-duplo. Não, mas o que eu quis dizer é que também ficou um baita tempo em quadra. E aí depois teve só a Americana, né? Ou logo depois ou logo antes. Eu não me recordo agora. Foi uma sequência... É, foi depois. Foi depois. É que o Bauru teve uma sequência do caramba, né? De outubro até... Até o final de novembro teve uma sequência gigantesca de jogos. Você começa lá do... Do jogo contra o Pinheiros no NBB. Na estreia do NBB até o final ali contra o... Contra o... O Instituto... Não, contra o Flamengo, né? No último jogo da Liga Sul-Americana. Foram muitos jogos. E se você for ver aí... Nesses altos e baixos do Jefferson, né? Voltando pra cá. Antes do jogo contra o Brasil, ele teve menos um de eficiência contra o Franca. Que foi uma fase ruim do Jefferson. Ele não estava acertando muitas cestas. O Jefferson é um cara que arremessa muito, né? É um cara que faz muito... Quantidade, sim, sim. Faz muitos pontos e arremessa bastante. Eu acho que isso faz ele cair um pouco no meu ranking. Por conta, né? Desses erros do arremesso. Mas é um cara que também ajuda bastante, né? Tem cinco arremessos, em média. Por jogo. Ele chuta cinco vezes. É, pois é. Contra o Flamengo. Que foi um jogo que o Bauru perdeu de forma cachapante. Ele só fez nove pontos. Ele tentou nove bolas de três e só fez três. De dois pontos ele errou. Zero de quatro. Então... Ele tem altos e baixos também com relação aos arremessos dele, né? Que ele é um cara que arremessa bastante. Erra bastante também. Mas, às vezes, compensa, né? A pontuação alta dele nos jogos. Sim. Ó, ele é o décimo segundo. Peguei as estatísticas aqui. Ele é o décimo segundo jogador que mais... Arrisca para três pontos no NBB. Com um asterisco aí. Porque os dois primeiros... Tem menos jogos? Não, não, não. É em média? É em média, é em média. Porque os dois primeiros colocados é o Luciano Parodi, do Corinthians, que fez apenas uma partida. E o Starks, do Joinville, que olha só, a equipe de estatística do NBB está de parabéns. O jogo acabou agora, acabou desatualizado. Tem apenas dois jogos no NBB. Então, a tendência é que as médias caiam, pelo menos um pouquinho. Então, se for descartar esses dois, ele é o décimo jogador que mais arremessa. E, deixa eu confirmar aqui, é o primeiro pivô. É o pivô que mais arremessa no campeonato. Na frente dele, apenas armadores e alas. Já que eu falo muito do índice de eficiência, o Jefferson é o sétimo colocado do índice de eficiência, com 16.5. Acima aí de outros nomes que estavam nessa lista, como o Bennett, o Jamerson, o Fuller, o Wesley. Então, você fez bem colocar na lista, embora eu não tenha colocado. Não, tinha que ter. Alguém tinha que pôr. Alguém tinha que pôr. Top 4. Quem é o seu Top 4, Fábio? Quem inaugura o Top 4? Quem inaugura o Top 4? Quem inaugura o Top 4 vem do atual lanterna do NBB, o Brasília. E se não fosse o Zach Graham, o Brasília estaria pior ainda. Então, é o cara que está na minha quarta colocação. O Graham, eu já falei isso em outras oportunidades, eu acho que eu até mencionei em algum texto, não sei, mas eu torno a repetir. Na montagem do elenco do Brasília, muito se falou do Nezinho e do Arthur, pela identificação com a torcida, história, tricampeã, blá, 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 e dos três estrangeiros. Principalmente do Graterol e do Rick Sanchez. É, então, só que, cara, não é querer puxar a certinha para o meu lado, mas quando eu vi os três estrangeiros, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, nossa, veio o Graham. E eu não vi mais ninguém falando isso. E para mim era uma coisa tão óbvia que ia dar certo, que ele ia ser um jogador meio solo, até por conta do elenco, da diferença do time titular com o banco. Mas aí a gente já falou no último podcast com o Laranja, do Brasília especificamente, como elenco. Mas para mim era uma coisa meio óbvia, cara. E eu vi que muita gente estava se surpreendendo. Sou grato em ter a... Como é que eu posso melhorar essa frase? Sou aliviado por estar certo e não... Não, não, e um pouco desapontado por ser um dos únicos que levantou essa bola antes do campeonato. Muita gente aí falou do Graterol, principalmente do Rick Sanchez. Mas o... O Zach Graham é o único jogador, até então, do NBB que tem médias de pontos superior a 20. Ele tem, precisamente, 21 pontos de média neste NBB por jogo. Ele que fez quantas partidas? Ele que fez 10 partidas. E tem, portanto, exatamente 210 pontos no NBB. É, e o Zach Graham tem um histórico da carreira dele com participações em equipes muito importantes, né? Como o Guarujilar e o Maccabi Raifa, né? Sim. É um cara que tem uma bagagem do basquete FIBA, né? É um norte-americano com essa bagagem já. Não é um cara que veio do college lá e não tinha essa experiência do basquete FIBA. Que tem suas diferenças, né? E no NBB ele vem comendo a bola por parte do Brasília. Você quer falar alguma coisa antes? Não, você falou da experiência dele. Ele tem 29 anos, vai fazer 30 agora em março. Tá no auge físico, né? Com certeza, é. Tá tinindo o menino Graham. Nem tão menino mais. É, é um adulto com bom porte físico. Mas com relação ao desempenho dele no Brasília, né? Ele vem sendo insuficiente, dá pra dizer assim, porque é um mandorinha só que não faz o verão necessário pro Brasília vencer, né? Então, mas uma coisa que é curiosa. Algumas boas partidas do Brasília ocorrem quando ele não tem uma atuação de tanto destaque. Foi assim, por exemplo, contra o Pinheiros, que ele não jogou por conta de lesão. E o Brasília perdeu, mas engrossou o jogo até o final. Foi assim agora há pouco, contra o Minas. E aí, dando os devidos créditos, né? Zinho, Arthur e Graterol resolveram o jogo do Brasília contra o Minas. E o Graham foi bem, bem discreto nessa última partida. É, o discreto dele é 12 pontos, né? Ah, discreto pra quem tem 21 de média, pô. Sim. Mas é interessante analisar essa relação aí das vitórias do Brasília e números um pouco mais discretos do Graham. Pois é, o Zach Graham, terceiro colocado no índice de eficiência com 17.3. E tá no meu top 10 também, vamos salientar isso. Só não está em quarto. Porque em quarto tá um... Tá um cara que já apareceu por aqui. Que bom. É, já é um cara que já apareceu por aqui. Em quarto está o Jamerson. Já falamos dele, já expliquei por que ele está aqui e por que provavelmente ele vai cair também. Mas é um cara que já tá bem legal assistir. Ele tá sendo muito... Tendo um impacto muito, muito grande em quadra. E por isso ele está aqui em quarto lugar. Olha só, Jamerson. Quem... Eu acho que assim... Quem diria, né? Mesmo antes do NBB, sabendo que... Que o Alex não... Só jogaria em dezembro. Quem diria que o Jamerson estaria aqui, né? Eu acho uma grande surpresa. Eu achei bem legal isso. Pois é, eu acho que o que o Jamerson vem fazendo no Vasco lembra um pouco o que o Gustavo Basílio fez na temporada passada na equipe do Vasco. Um cara que apareceu meio que do nada, assim, pra chamar responsabilidade. E acho que em comparação com o Gustavo Basílio, ele tá fazendo até mais do que o Gustavo fez na temporada passada. Então, ano que vem, ele tá no Bauru, né? Porque o Bauru adora pra ele. Ó, só voltando um pouquinho pro Zach Graham. Só fazendo justiça aqui. Duas das vitórias do Brasília, ele foi destaque sim. Teve mais de 20 pontos de média. De média, não. Mais de 20 pontos nas partidas. Hoje ele foi um pouco mais discreto. Olha só. A pior partida dele, ele fez 11 pontos. Ou seja, ele pontuou em dígitos duplos em todas as partidas. Esse cara é um mito, o Zach Graham. Bom. Sem falar que quando ele jogou contra o Bauru, ele fez 33 pontos, né? Boa parte da emoção que teve aquele jogo pra Bauru fechar a partida. Pro Jefferson fazer aquela porrada de eficiência, né? 42 de eficiência. Muito se deve também à oposição realizada pelo Zach Graham também. Com certeza. Com certeza. O que que falta agora? Terceira colocação? Isso. Top 3. Puxa aí. Ódio. Ódio provisório do top 10 MVP do NBB. O meu. Começa com um cara que já foi citado aqui. Nossa, isso aqui tá parecendo muito amigo secreto, né? Você fala, o meu amigo secreto. O meu terceiro colocado. O clima de final de ano. Na verdade, é a minha terceira. Não. O meu terceiro colocado é o armador do Botafogo, Jamal Smith. Que eu já citei vários momentos. Vários momentos não. Citei quando foi citado pelo Lucas Guanais. E agora eu posso falar um pouco mais do desempenho dele. Eu prometi falar alguma coisa que eu esqueci agora que eu ia falar dele. Então eu falo. Quem lembra dele? Quem quer ser um milionário? Não, tô brincando. Nossa. Não, mas essa piadinha existe por aí nas redes sociais, nas interwebs da vida. A carinha do Jamal Malik, do filme indiano, no rosto do Jamal Smith. Armador norte-americano em terras brasileiras. Bom, enquanto você vai lembrando, eu vou falando do meu top 3. Do meu terceiro colocado, que começa com um veja só você. Um cara que tá no top 3, eu sei que tá no seu também, mas que não foi citado até agora. O meu top 3, eu inauguro com mais jogador de franca. Mais um que começa com um D. David Jackson, o DJ. 17 pontos de média, 4 rebotes, 2,64 assistências por jogo e 18 de eficiência. Ele é o segundo jogador mais eficiente do campeonato. Até agora, atrás apenas do nosso primeiro colocado. Ele vem daqui a pouco. Bom, o David Jackson, eu vou tentar falar em 10 segundos tudo que eu já falei em matérias, em textos passados. Franca montou um elenco sem o seu principal jogador, que por acaso ele chegou no meio da temporada porque ele tava livre no mercado. Encaixou muito bem e hoje é o principal nome do time, um dos principais nomes do NBB. E tá aí inaugurando o meu top 3, David Jackson. Já foi MVP do campeonato, já foi melhor estrangeiro, foi o jogador mais eficiente da última temporada. E tá figurando aqui em destaque de novo pelo quarto time diferente que ele tá tendo destaque, cara. Ele foi bem no Flamengo, foi bem no Limeira, foi bem no Vasco. É que o Vasco não foi bem com ele, né? E tá indo embora também no Franca. E o que me chama atenção, né? Se você for ver não só no David Jackson, mas em outros, né? Desse ranking e dos outros destaques do basquete brasileiro, é a idade dos atletas. O David Jackson já tá com seus 36 anos, né? Se eu não me engano, se eu não tiver feito errado a conta. Ele já tá com seus 36 anos. Já é chegando aí, apontando pra reta final da carreira. E vem sendo o destaque do time que é o principal, né? Até agora do NBB, né? Vem sendo o líder do NBB, o time do César e Franca. Eu acho que eu coloquei o David Jackson... Não, eu coloquei ele na segunda colocação, já que tem mais três nomes, né? Tem mais três nomes e um a gente não pode falar ainda. A verdade tem mais um nome, né? Porque o meu top 2 já foi falado, já, mas tudo bem. Mas o desempenho do David Jackson no Franca vem sendo decisivo, principalmente na arrancada do Franca até assumir a primeira colocação, tirando o Flamengo de lá. Porque ele, no jogo chave, né? Você pode dizer assim, contra o Flamengo, ele fez 22 pontos. 23 de eficiência, né? Um cara que, em grandes jogos, vem aparecendo muito bem. Opa, isso nem tão bem. Só contra o Flamengo ele foi bem. Mas é um cara que, no decorrer do NBB, até o momento, vem sendo uma média muito alta, né? E é um baita nome também para a Liga das Américas. Só saindo um pouquinho. Essa semana tem o segundo jogo da final. O segundo e o terceiro, na verdade. O Franca pode ser campeão. Tomara que seja. Sempre bom ter um time brasileiro aí nas cabeças. E que daria também ao Franca a chance de disputar a Liga das Américas. Mas voltando para o NBB. Meu, o cara, ele está se mantendo em um nível altíssimo. Ele é a segunda melhor temporada dele em médio de pontos. Atrás apenas da primeira temporada dele por Limeira, quando ele teve incríveis 20.6. Que acho que foi quando ele foi MVP, se não me engano. Foi em 2013-14, acho que foi isso mesmo. Foi isso aí, foi isso aí. Foi quando ele foi MVP. Mas ele está melhor do que nas últimas dele. Está melhor do que pelo Vasco. Está melhor do que na segunda temporada dele com Limeira. Vale lembrar, ele tem também um... Ele é completo, né, cara? Ele é rápido, ele tem técnica. Ele defende bem, ele chuta de três, ele infiltra. Tem um lance livre mais que confiável. Tanto é, não à toa, não à toa. Ele apareceu, para quem lembra e viu a nossa série antes do NBB, ele apareceu no top 10 da história dos melhores jogadores do NBB. Então, mesmo com apenas cinco temporadas até então, né? Essa é a sexta temporada dele no Brasil. Aliás, daquela lista lá do top 10 da história, quem que está aqui que a gente colocou? Ele, o Jefferson e só, né? Só ele e o Jefferson. Olha só, vejam só vocês. Mas, voltando para... É, não, é isso aí, é ele e o Jefferson. Voltando para... É, porque o resto era Larry, Alex, Marquinhos, Olivinha, Giovanone... Marcelinho, Murilo... Marcelinho e Murilo, é. Chamel, Olivinha... E nenhum deles está. O Chamel, inclusive, é um cara que pode aparecer se voltar aí a atuação do ano passado, né? Os números do ano passado. Mas, apesar de não acreditar muito nisso. Mas eu não vou falar disso agora, não. É... Vou segregar também. O... Bom, o DJ está mandando bem demais. É o cara do Franca nesse NBB. E é isso aí, cara. Tá? Não tem muito o que dizer, pô. O cara é uma unanimidade, praticamente. Só não é uma unanimidade porque tem um acima dele aqui na minha lista. Bom, eu vou votar para o Jamal Smith, já que você terminou a sua exposição do DJ. Lembrou, lembrou do Jamal. Que também foi a minha... Foi a minha segunda escolha, né? Então eu nem vou precisar falar do DJ. Tá bom. Não, não vai precisar. A minha segunda escolha é o Graham, que a gente já falou dele, tá? Então o meu top 3 é DJ, Graham e o primeiro colocado. Fala da sua terceira, a gente já pula para o primeiro já. Totalmente fora de ordem. Tô nem aí. É, você que comeu o nome do sétimo colocado. Desculpa, Bennett. Mas agora, já que tá tudo desorganizado mesmo, vou falar do Jamal, uma parte interessante dele, né? Que é um cara que tem uma... Apesar de ser um norte-americano, né? Que muitas vezes isso vem... Colocam isso como o cara individualista, né? O trabalho individual dele pode atrapalhar, alguma coisa assim. Ele vem tendo o trabalho de organizar o jogo, um trabalho de coletividade dos atletas, que vem sendo muito importante, principalmente pro sucesso do Botafogo. Quando ele teve dois duplos-duplos na temporada até o momento. Seguidos, né? Contra a Paulistana e contra a Mogi. Ou seja, dois adversários diretos, né? Uma briga pelo G4 na época, né? O Botafogo brigava. Em que ele teve dígitos duplos em pontos e assistências, né? Um cara que trabalha pro time em conjunto, pro trabalho coletivo do Botafogo. Tanto é que o Ansalone tá no top 10. Tá no meu top 10, né? No seu não tá. É, mas é a prova que ele tem quem o alimente, né? Vamos dizer assim. Que é o Jamal. É esse cara, ele é um armador... É até complicado você falar que o cara é pass first, né? Que ele prefere o primeiro passe quando ele tem 14 pontos de média. Ele não é o pass first, mas ele... Ele não é o pass first, mas ele não é o cara individualista que vai correr com a bola, né? Justamente. Não é um cara que, por exemplo, sofre um monte de falta e vai pra lance livre, como tem alguns norte-americanos que chegam aqui no NBB. É um cara que pensa o jogo ali pra armar uma jogada, fazer um trabalho coletivo com a equipe. Nem que a jogada seja pra ele, às vezes. É, pois é. Até porque ele é um excelente arremessador, um excelente finalizador também. E tá com justiça aí, também não... Coloquei ele um pouco mais pra baixo, mas... Poderia estar um pouquinho mais pra cima, assim, não nego. Então, ó. Já falei, o meu segundo colocado é o Graham, o segundo colocado do Fábio é o... É o DJ? É o DJ. Só o som, DJ. Só o som. Não, então, o primeiro colocado, vocês já devem ter sacado quem que é. A gente não falou o nome por pura brincadeira, mas... Vocês sabem, já que é um pivô. Bom, vamos falar... Vamos falar os dois juntos? Não, não vamos. Vamos falar os dois juntos? Não, 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 não. Vamos lá, nosso armador, nosso armador não, nosso vencedor aqui por enquanto, que tá liderando o MVP, é o JP Batista, inclusive corrigindo uma puta sacanagem que aconteceu com ele ano passado, que era pra ele ter vencido o MVP se não tivesse o Varejão no Flamengo. Demais. Mas, é, vale lembrar, ano passado, o JP, a essa altura do campeonato, também era o principal atleta, assim, que mais despontava pra vencer o MVP, só que o Varejão chegou no segundo turno, e aí, cara, é até complicado. O Varejão, obviamente, tanto por questões físicas quanto pela idade, ele não é o Varejão do Cleveland, porém... Que pena, que pena. Que pena, nossa, que pena. Mas, porém, obviamente, o Varejão chega para ser titular, por mais que seja o JP Batista e que ele esteja, de vez que estivesse no MVP, não, mas o Varejão tinha que ser titular, tinha que ser pelo menos testado ali como titular. Agora, é, foi realmente uma judiação e, no final das contas, ele não figurou nem no melhor time, nada disso. E foi pro Mogi, né, foi pro Mogi, realmente, era um pouco complicado, eu acho que não cabe o JP e o Varejão no mesmo time, é, não tem como, acho que é meio incompatível, pelo nome que os dois têm, e foi pro Mogi e deu muito certo, cara. O duo dele com o Arthur Pecos, na minha opinião, é o melhor do NBB e tá dando muito certo. Arthur Pecos também podia estar aqui e, quem sabe, apareça daqui a um tempo, apesar do Guernet reclamar um pouco dele. É, mas ele vem crescendo bastante, até agora que ele voltou da seleção, tá voltando, tá jogando muito bem, né, o Arthur Pecos. Agora, com relação ao JP, né, vamos voltar, termina a temporada do último NBB, você é o dirigente do Flamengo do basquete em Guanais, você tem a opção de ter o JP Batista ou o Varejão, né, você vai ter que liberar um ou outro, você faria a mesma escolha que o Flamengo fez? Olha, falando puramente em termos técnicos, tá, falando puramente dentro da quadra, é claro que não, é claro que não. Só que eu manteria o JP Batista e o Varejão que fosse pro Mogi. Mas... Eu esperei uma outra palavra, né, assim. Não, não, ô louco, não, pô, o Varejão é um grande pivô, é um dos melhores pivôs dessa temporada do NBB, inclusive. Mas, aí o que acontece? O Varejão tinha feito um contrato mais longo, talvez tivesse alguma multa aí meio alta, o Varejão é um nome que atrai, é um chamariz, eu não sei, aí eu desconheço, tá, é puro desconhecimento, se tem algum número interessante em venda de camisas, alguma coisa assim relacionado diretamente à presença do Varejão no Flamengo, aí eu já não sei. Então, eu digo apenas pelo que foi apresentado dentro da quadra, por mais que... Na temporada passada, né, não nessa temporada. Por mais que fosse sacanagem avaliar o Varejão num elenco com um comando desgastado do José Neto, que já estava lá há muitos anos, com um Flamengo, que já estava montado quando o Varejão chegou, que ele chegou, não chegou em 100% da condição física, chegou no meio do campeonato, tem tudo isso, sim, ele merecia ser avaliado numa temporada inteira, né, fazendo a pré-temporada com o time, igual está acontecendo agora, mas mesmo assim eu manteria o JP, pelo que foi apresentado dentro de quadra. agora, tem toda a parte financeira, a parte contratual, a parte do chamariz, até porque vamos combinar, o Anderson Varejão posta uma foto no Instagram e você vai ver, tem, pode ter curtida de LeBron James, pode ter curtida de Stephen Curry, os caras se jogaram com ele, sabe, a mesma coisa do Leandrinho no Franca, ele postava foto no Franca e o Curry comentava, o Draymond Green comentava, o Clay Thompson comentava, sabe, aparece para o mundo inteiro, também falando só de Instagram, sabe, como um exemplo babaca, mas o Varejão também tem esse nome, sabe, o Varejão, pô, tem 330 mil seguidores no Instagram, sabe, é, não pode também ignorar só isso, né, ignorar isso, na verdade. Mas o JP, chega, a gente está falando do, vamos segregar também, pô, o Jô Varejão está aqui no top 10, JP Batista, números do JP Batista, Fábio. JP Batista com uma média de 19 pontos por partida, 8.1 rebotes, 0.9 roubada de bola, isso que é importante também, né, um cara que, quando a bola chega, vê um passe para o pivô no garrafão, ele está lá para dar tapa, ele está lá para evitar que a bola chegue, e tem uma presença de garrafão que, eu que sou fã dos 5ões, para mim é um prazer ver o JP jogar. Sim, ele tem 23.17 de eficiência, é, é, o único jogador que tem eficiência, média de eficiência acima de 20, e é bem acima de 20, é 23, cara, é, não é 20.5 não. Não, se você for ver, 3 jogos, em 3 jogos ele fez mais de 30 de eficiência. Sim, é uma marca impressionante. Fica aí o questionamento se, já adiantando aqui, tem uma chance interessante do Mogi repatriar o Tayroni, é, eles jogariam juntos, tá, provavelmente sobraria para o Gruber perder alguns minutos aí. O que também é uma coisa complicada, o Gruber vem jogando muito bem, né. Vem jogando muito, é o nono, é o nono em eficiência, mas vamos segregar. É, é, o, provavelmente sobraria aí para o Gruber, mas o, o, o Tayroni também é um cara que tem uma presença de garrafão bem forte, é um cara muito bom defensivamente, tudo mais, vocês conhecem o Tayroni, e se essa, essa contratação se confirmar, se o Tayroni, se o Mogi conseguir aí o aporte financeiro que precisa, porque o problema é financeiro, já, isso já foi deixado bem claro pela diretoria do Mogi, se conseguir a grana que precisa para trazer o Tayroni, vai ser muito interessante como vai ficar esses minutos do JP, se vão se manter, é, se, se a pontuação, se a eficiência vai se manter, se ela, caso ela se mantenha, se ela vai ficar nos mesmos moldes de atuação, nas mesmas, como eu posso dizer, é, o, se, se o jeito que ele vai chegar nessa pontuação vai ser o mesmo, ou se vai mudar um pouco por ele ter um companheiro ali que tem uma presença muito forte também, vai ser muito interessante ver isso, é, por mais que eu acredite que ele vá, vá permanecer, não vá sofrer grandes alterações, e que o Tayroni, na verdade, fique um pouco mais aberto, até porque o JP tem incríveis zero arremessos de três pontos na temporada, então, e é importante isso, né, porque... Não, sobraria pro Tayroni, sobraria pro Tayroni essa função aí de, que hoje é do Gruber, né, de chutar pra três, de espaçar quatro. Isso, manteria o esquema do, 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 do Guerrinha do Mogi, né, com os quatro abertos, né, o, o, o Arthur Pecos, ou o Cafeirata, Gui, Deodato, o Chamel e o Gruber, ou no caso o Tayroni, o JP seguiria ainda como o grande central ali na, dentro do garrafão do, do Mogi. É, mas daí tem toda, desculpa, derrubei um utensílio doméstico, mas tem toda, tem toda, aquele lance de liderança, tudo mais e tal, né, que aí o Tayroni chega como um ídolo, é, puxa várias jogadas pra ele também, e coisa que, com todo respeito ao Gruber, que é um grande jogador, tá numa grande temporada, sendo importantíssimo, mas muito importante mesmo pro Mogi, mas o Tayroni é um pouco mais líder, né, podemos dizer assim, talvez até pela história que ele tem em Mogi das Cruzes, e nesse ponto talvez caia um pouquinho o JP, mas é muito e se, né, é muito e se, e se, e se, a gente não sabe como o Tayroni realmente vai vir. Cara, nem chegou, já tá falando. É, por enquanto, então, o JP Batista, vão segregar, o JP Batista, MVP do NBB, por enquanto, e vai ficar assim até o final do primeiro turno, é praticamente impossível que, aliás, é impossível, não, ninguém vai passar ele nesse primeiro turno, nessas avaliações nossas, porque tem aí mais cinco dias de primeiro turno, é, vamos ver, tomara que mantenha, eu queria muito ver o JP brigando na reta final aí, até pra fazer uma justiça do que aconteceu ano passado com ele. É do jogo, mas aconteceu, né? Sim, é, é uma coisa que, é a maior escolha, né, do técnico, ou não, ou talvez não tenha sido do técnico, vai saber, mas é isso aí, o, vamos repassar o top 10 então, porque ficou confuso, ficou bem confuso, vamos repassar o nosso top 10 aqui, eu começo, já que eu tô falando. Coloca todos os nomes, por favor. Vou colocar, é, já tô até escrevendo aqui do Bennett, já isso, vamos lá, o meu top 10, a minha corrida, décimo lugar, Didi, nono lugar, Douglas Kurtz, oitavo lugar, Fuller, sétimo lugar, Bennett, sexto, Jamal, quinto, Jefferson, quarto, Jamerson, não confundam, terceiro lugar, David Jackson, segundo lugar, Zach Graham, primeiro lugar, JP Batista. Bom, então, o meu top 10 começa lá em décimo com o Fuller, nono para Jamerson, oitavo com Wesley, sétimo lugar para Bennett, sexto, Ansalone, quinto, Kurtz, quarto lugar para Graham, terceiro para Jamal, segundo para David Jackson, em primeiro lugar com o JP Batista. Temos uma unanimidade, se tivéssemos que escolher o JP certamente venceria então essa bagaça. É até difícil pensar diferente, né? É até difícil pensar diferente, os números não dizem tudo, mas nesse caso dizem muito, é impossível contradizer e é só ver um jogo do Mogi que vocês vão entender também o porquê que isso está acontecendo. se você ainda não viu, veja, se você é de Mogi, vá ao Ramos, se você não é de Mogi e o Mogi vai jogar na sua cidade, vai assistir. Bom, tem algum recado final aí, Fábio? Eu gostaria de falar de alguns nomes, algumas ressalvas, né? Que a gente, como é um top 10, tem alguns nomes que não ficaram nessa lista que você segregou durante todo esse podcast, mas eu gostaria de chamar a atenção aí do meu ranking que eu não coloquei, tem o Jefferson e o Lucão do Bauru, que vem fazendo grandes desempenhos do Jefferson já citado, o Lucão também é um cara que quase todos os jogos vai muito bem. E um cara que é sempre subvalorizado no basquete nacional que é o Douglas Nunes do São José que vem tendo boas exibições também pela Águia do Vale. O Douglas Nunes tem uma eficiência bem alta, quanto que ele tem de eficiência? 16 e quanto? 18, é o oitavo da maior eficiência. É o oitavo, sim, é um nome também bem, bem, podia ser considerado. O Léo Mendel é um jogador também aí que está bem na temporada, o Lucas Dias também. O Cobb, o Farakob, se ele mantiver, ele vai aparecer na próxima ou na outra. Ele não apareceu no meu porque ele começou meio mal, eu até achei que as boas atuações ficariam na Liga Ouro, mas ele resolveu jogar bola. E se continuar nessa média, ele vai aparecer aqui em posições altas logo mais. Bom, só falo de novo aí do Alex, que pode vir aparecer, do Thiago, que pode também, caso, caso melhore. O Starks também, se mantiver as atuações dessas duas primeiras partidas, vai figurar com certeza aqui. Marquinhos e Chamel, que dispensam em apresentações e sempre podem aparecer por aqui. Mas o Starks não estava preso no universo lá? É, então, cara, se a NASA ou o Elon Musk pegar o cara, né, quem sabe? É. Ó, você brincou comigo do Jamal. Você deu uma risada e falou que foi pífio. E você me faz essa piadinha agora. É, piada geek. Isso, tá certo, é. Tá certo. Meirelles geek. Bom, aí já é política. Não vamos falar de política aqui. Não vamos falar de política aqui. Ah, vamos sim. É. Decide aí o que você quer falar. Não, mas vai ter um tipo de trem de política. Só vocês todos viram, a gente vai ressaltar aqui. O Couros vai voltar à presidência da Liga Nacional. E vai ter aí o desafio de manter o crescimento. Né, que ele mesmo fez parte no início da criação da Liga. Ele nunca se afastou, mas depois tiveram outros presidentes. E ele vai voltar agora a partir do próximo mandato. Ele vai ter aí a missão de continuar com o crescimento. Que manter o NBB em níveis multiplataformas. E expandir na medida do possível. Quem sabe o que ele pode fazer para melhorar a visibilidade do NBB. Parte técnica, talvez. E também costurar um relacionamento aí bom com a CBB. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer ali. Vai ter um campeonato nacional. Que teoricamente vai substituir a Liga Ouro. Então, seria um campeonato a menos para a Liga Nacional. Vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos anos. Boa sorte ao Couros. Quem sabe aí a gente consegue se falar um dia. Nos próximos meses. Pretendo, quem sabe, uma entrevista com o novo presidente da Liga. Também sucesso ao Rossi. Que está deixando o comando aí. Que fez um bom trabalho. E que está se afastando da presidência. Não, decidiu não tentar a reeleição. Essa é a política que eu vou falar só. Tá bom. Já estava com medo aqui. Não, não. Estava pegando o meu WhatsApp aqui para ver o que ia estar. Quais memes vou colocar. Quais fake news irei espalhar hoje. Não, mas mentira. É isso aí. Tem algum recado final aí? Além das ressalvas do Top 10 que a gente segregou? Olha, não, viu. No mais, um grande abraço a todos. Espero estar de volta no próximo podcast. Eu tenho uma ressalva aqui. A gente colocou espaço para perguntas no Instagram. Só que a gente já está uma hora e tanta gravando. Então vai ficar meio longo, cara. A gente vai ter que separar um podcast aí só para perguntas. Então, vocês, por favor, desculpem. A gente vai fazer um aí só para perguntas. A gente abre para o Instagram, para o Twitter, para o Facebook, para o LinkedIn, qualquer coisa. Mas não vai rolar. Vai ficar muito, muito grande. Maior do que já está. E se ainda tem alguém aqui ouvindo até o final, siga a gente nas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. E as plataformas de podcast aí da vida. Apoie a mídia independente do basquete. Eu não canso de falar isso em todo podcast. São os blogs que tem... Que geralmente tem os conteúdos mais aprofundados. Alguns twitteiros aí também. Não posso deixar de falar de Laranja Pulsante, Vini Guimarães no Twitter. Triple Double faz um trabalho espetacular. Cara, são vários. São vários, vários, vários mesmo. Alguns perfis aí que tem também muita força no Instagram. E outros de análise também, como o nosso, como o próprio Triple Double que eu já falei. Bala na Sexta, como eu estava esquecendo do Bala. Cara, aproveita que o basquete está crescendo. Vá ao ginásio de apoia a mídia independente. E até o próximo podcast. Espero que daqui não a 15 dias. Mas se for daqui a 15 dias, estaremos aí. Daqui 15 dias não, né? Porque exatamente daqui a 15 dias é o Natal. Pô, vamos fazer um podcast natalino então. A gente pode soltar no Natal. Mas, pô, eu vou estar me empanturrando do Strogonoff. Não vai rolar fazer podcast. Mas é isso aí, galera. Agradeço ao Fábio. A gente vai continuar nos podcasts aqui. E é isso aí. Aquele abraço. Valeu. Tchau.